Música O impacto que a produção de alimentos causa ao meio ambiente, a importância de uma alimentação saudável e mais, a sensação de comandar um navio. Projetos mostrados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A redação da NBR acompanhou o dia a dia da exposição e mostra mais projetos para você. Música Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, qualquer visitante pode ter um dia de piloto de navio. Música O simulador do estande da Marinha é utilizado no dia a dia como parte do treinamento dos aspirantes da escola naval, que apesar da semelhança com os jogos de videogame, Emmanuel encontrou dificuldades para operar o sistema. É difícil, mas vai pegando o jeito, é se sentir no lugar de um piloto. No espaço também foi possível ver o protótipo de um submarino, um simulador de onda, e ainda aprender um pouco mais sobre os projetos que a Marinha desenvolve. Estamos apresentando a Amazônia Azul, com todo o seu potencial, com tudo o que tem o mar brasileiro. Estamos apresentando o Programa Antártico Brasileiro, trazendo material utilizado e explicações sobre o continente Antártico. E inúmeros outros trabalhos do Centro Tecnológico, do Centro de Análise de Sistemas Navais, Instituto Paulo Moreira, CECIRME, enfim, estamos demonstrando todo o nosso trabalho, a nossa ligação com ciência e tecnologia. Música O desenvolvimento de trabalhos de ciência e tecnologia que podem trazer melhorias para a vida da população também é uma preocupação da Fundação Oswaldo Cruz. Na exposição montada em Brasília, foi possível perceber como a falta de consciência ambiental pode causar impactos na vida da população. O alerta vem por meio destas placas. Música O que nós queremos com a nossa exposição, chamada Nós do Mundo, é convidar o visitante a fazer uma reflexão a respeito do modelo de desenvolvimento que nós temos hoje. E, sobretudo, fazer com que ele se sinta estimulado a refletir sobre algumas possíveis alternativas para um desenvolvimento realmente sustentável. O impacto que a produção de alimentos causa ao meio ambiente é outro assunto abordado aqui no estande da Fiocruz. Com esse aparelho de código de barras, o visitante pode saber quantos litros de água são consumidos para produzir, por exemplo, um litro de leite. E falando em alimentos, mesmo com pouca idade, essa meninada já está interessada em saber se está comendo direitinho. Num prato, elas colocam os alimentos que mais gostam. A atividade é acompanhada por nutricionistas. Mesmo com quatro anos, Rihanna já sabe bem o que precisa comer para crescer forte. Pode comer todo dia alfato, cenoura, batatinha. E tudo isso? Pelecão, tomate e maçã. Tudo isso faz bem para a saúde, então, para crescer forte. É? Você gosta bastante de comer, porque as comidinhas são dadas? É? Uhum. E Thalita percebeu que são necessárias algumas mudanças. Elas me disseram que eu posso comer arroz, feijão, mas não muita besteira, só de vez em quando. Aí, se eu botar assim, eu posso ficar gorda, e eu não quero ficar gorda. E aí, se eu botar assim... E aí, se eu botar assim, eu devo falar isso.